Não posso mais viver assim Buscando um sonho que passou Preciso mais pensar em mim Se não existe mais amor I'll never find another girl That please me more than you can do I'll never love another girl Oh, no Cause you'll leave my mind no more No, no Não vou chorar Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus Amor Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Por que, por que, oh por que Por que eu digo adeus Por que você me disse adeus Por que você me disse adeus Por que eu disse adeus A mim Por que eu disse adeus Não quero mais ser um alguém Sempre abraçando a solidão Não quero dividir você com ninguém Não vou ouvir meu coração Adeus, amor Não vou chorar Vim pra dizer adeus Vim pra dizer adeus Amor Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus Pra nunca mais voltar Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus Eu vim dizer adeus